Eu quero ensinar os primeiros passos que pessoas comuns levam para gerar um 6 em 7. 6 em 7 é uma gíria do marketing digital que significa 100 mil reais em 7 dias consecutivos de faturamento. E por que 6 em 7? Alguém foi arrastado aqui pela esposa? Alguém foi arrastado pelo marido aqui? Tem sempre um que não sabe o que é um 6 em 7, tá tudo bem. Imagina quando eu comecei a entrar na internet e falar que eu ensinava pessoas a fazer 100 mil reais em 7 dias no negócio deles. Ou um negócio que eles nem sabiam que existia, que não tinha nem ideia do que lançar. Imagina quantas vezes me chamaram de picareta da internet. Esse é o picareta da internet. Vê um cara com o olho esbugalhado e vai falar uma parada assim. E a verdade é que se alguém me chamou de picareta, eu não culpo não. E quanta coisa não tem de ruim na internet? Quantas promessas falsas? E quem nunca caiu numa dessas na vida? Então, se eu estivesse no mesmo lugar, talvez eu chamasse a mesma coisa. E se eu não tivesse feito isso? E se eu não tivesse ajudado milhares de pessoas a fazer? Eu também acharia que isso era mentira. Agora é o seguinte, anota a primeira lição que eu vou ensinar para vocês. Promessas extraordinárias, 6 em 7 é uma dessas, requerem provas extraordinárias. Tem que provar, tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. E é isso que eu comecei a fazer. Algumas poucas pessoas no começo acreditaram em mim, foram 53 no começo. E chegou uma hora em 2015 que eu resolvi fazer um evento ao vivo para alunos da Fórmula de Lançamento. Todo ano, no final do ano, eu faço um evento para os meus alunos. E lá eu reconheço no palco as pessoas que fizeram 6 em 7. E esse número de pessoas foram crescendo ali no palco. E esse, por exemplo, é uma foto de 2019. 2019 foi o ano pré-pandêmico, então essas pessoas que estão no palco fizeram 6 em 7. Essa foi a de 2020. É claro, teve pandemia, eu fiz virtual, né? 2021. E, recentemente, dia 9 de dezembro de 2022, isso é 9 de dezembro do ano exatamente passado, eu creio, a gente reconheceu de novo as pessoas que fizeram 6 em 7 naquele ano. Se você fez o ano passado e não fez esse ano, você não sobe no palco. Nada de errado com isso, mas, enfim, é um reconhecimento anual. E aqui, isso é o que aconteceu em 2020, 2, 9 de dezembro do ano passado. Dá uma olhada aí nesse vídeo. Então, gente fazendo 6 em 7 hoje. Estatisticamente, para você ter uma ideia, tem mais ou menos 700 pessoas naquele palco ali em cima. 700 dividido por 365 não dá 2, mas dá 1 em tanto. Então, estatisticamente, a cada dia, uma pessoa faz um 6 em 7. Na verdade, uma ou duas pessoas fazem um 6 em 7 hoje, no país que vocês vivem. Só que é o seguinte, quando eu mostrava essas fotos, o que acontecia? A pessoa falava assim, Érico Rocha? Érico Rocha passou um cara na rua, ele deu uma plaquinha. Como é que eu vou saber se ele fez 6 em 7? E é interessante isso, porque eu comecei a falar, passou na plaquinha. Ou então, às vezes, a pessoa fala que fez 6 em 7 e não fez 6 em 7. E aí, eu passei a entrevistar as pessoas. E comecei um projeto de entrevistar as pessoas que faziam 6 em 7. E eu posto essas entrevistas publicamente no YouTube, no meu canal. Então, se você for lá no meu canal e procurar podcast Faixa Marrom, a gente chama do Faixa Marrom, aquele cara que faz 6 em 7, isso na minha comunidade. Tem o Faixa Preta, o Faixa Preta, só para vocês entenderem, é quem faz isso. Quem faz 2 milhões por ano, de janeiro a dezembro, ele é um Faixa Preta. Eu passei a entrevistar. E essas entrevistas são cerca de uma hora, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E lá eu dou todos os detalhes de entrevista, como a pessoa foi do zero ao 6 em 7, vez após vez, eu cito o Instagram dela, mostro ela. E até hoje, desde que eu comecei a fazer essa entrevista, comecei um pouco mais tarde, eu fiz pessoalmente 295 entrevistas. Então, dessas pessoas, eu entrevistei 295 que fizeram 6 em 7 e digo mais. Entrevistei no podcast Faixa Preta, tem pessoas que fazem 2 milhões por ano, até hoje eu gravei 114 entrevistas únicas com Faixas Pretas. Para você ter uma ideia, eu comecei a monitorar isso, quando a pessoa me dizia, eu anotava, isso desde 2020, foi uma ideia que eu tive em 2020, eu já fazia isso, tem, então muitas pessoas não estão nisso. Até hoje, que eu sei, que eu monitorei, que eu averiguei, e que a minha equipe auditou, então a gente tem que mandar um print, tem que ser auditado. A gente formou 265 Faixas Pretas, para vocês terem uma ideia. Hoje, 47 deles fazem mais de 10 milhões por ano, algum mais de 100 milhões por ano. do absoluto zero. Olha que louco. Então, quando eu falo o seguinte, e para dar mais material, eu acho que promessa, lembra que eu falei que eu também me chamaria de vigarista, se eu não me conhecesse, se eu não tivesse visto os resultados? Estou dando os resultados para vocês me auditarem. Eu criei também um site que chama resultados.formuladeonçamento.com.br e ali tem 1.401 casos de seis em sete catalogados. E, de novo, eu comecei a catalogar desde 2020, e você pode pesquisar aqui o nicho. Tem aqui um nicho lá, você pode falar, fala aí o nicho, galera. Nutrição. Nutrição tem 1. Nutrição. Procentos. O que mais? Harmonização facial. Harmonização. Vai que tem, né? Tem 1 aqui. O que mais? Podologia. Oi? Podologia. Podologia eu não sei se tem não, mas reflexologia tinha. Mas vamos lá, podologia, vai aqui. Ó, tem uma. Ó, então assim, olha que louco. E aqui no podcast Faixa Marrom, tem os nichos também que você pode ver, olha só. Essa mulher aqui, eu entrevistei ela duas semanas. Ela fez seis em sete com arquitetura, subnicho, arquitetura equestre. Eu não sabia nem que cavalo precisava de arquitetura. Olha que louco. Tem os nichos muito loucos assim. Então assim, eu aconselho você ver ao máximo de entrevistas e ver muitas delas. E lá está todos os detalhes. Elas falam quanto elas fizeram, elas falam geralmente até no centavo quanto elas fizeram. E só para vocês terem uma noção, a gente fez uma coletânea de alguns deles, eu vou mostrar. Eu tenho um vídeo que eu postei na internet, onde eu gravei onze horas de testemunhas de pessoas que fizeram seis em sete. Tem onze horas, mais que onze, menos que doze. Então assim, cara, eu posso chegar aqui de peito aberto e falar que eu sei ensinar a fazer seis em sete? Eu posso, porque eu estou matando a cobra e mostrando a cobra morta.